17 de dezembro, São Lázaro, do século 1. Conhecidíssimo é o nome deste santo, de quem os santos evangelhos relatam coisas extraordinárias, das quais a mais estupenda é ele ter sido ressuscitado por nosso Senhor Jesus Cristo, quatro dias depois da sua morte. Lázaro, natural de Betânia, era irmão de Marta e Maria. A quem pretende identificar esta Maria com Maria Madalena ou aquela pecadora de que São Lucas, conta o episódio havido na casa de Simão Fariseu e o nome do qual ele não diz. Em capítulo 10, 38 e 39, o mesmo evangelista faz uma descrição minuciosa de uma cena na casa de Lázaro, mas não faz menção daquela pecadora desconhecida. Justamente de São Lucas deve supor que conheceu ambas. Marcos e Mateus também relatam a unção dos pés de Jesus para uma mulher na casa de Lázaro, sem declarar o nome. São João diz claramente, porém, que foi Maria, irmã de Lázaro, a pecadora pública que apareceu na casa de Simão. Parece, pois, ser pessoa bem diferente e nada a ter com a família de Lázaro. Maria Madalena também não pode ser, porque São Lucas, depois de ter contado o fato havido com o Fariseu, fala em uma Maria Madalena da qual tinham saído sete demônios. Maria Madalena parece ser pessoa diferente ainda. Lázaro era estimadíssimo na sociedade hebreia, devido à nobre origem e às grandes propriedades que possui em Betânia. Não se sabe de quando datam as suas relações mais íntimas com o Divino Mestre. É provável que tenham sido um dos primeiros discípulos. As expressões de que os evangelistas se servem para caracterizar as relações de Lázaro com Jesus Cristo não deixam dúvida de que eram muito amigos. De outro modo, não se compreenderiam as palavras de Nosso Senhor. Lázaro, nosso amigo dorme. E das irmãs, o Senhor é aquele a quem a mais está doente. Jesus distinguia esta família com sua amizade, visitava frequentes vezes e hospedava-se em sua casa. Os santos padres descobrem o motivo desta amizade, que não foi outro senão o mesmo que ligava Jesus a São João Evangelista, a vida santa e virginal. O mais extraordinário que aconteceu com Lázaro foi sua morte e a surreição em condições tão singulares. São João Evangelista relata este fato com todos os pormenores no capítulo 11 do seu Evangelho. Eis a narração evangélica. Lázaro, irmão de Maria e Marta, caiu doente em Betânia. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem a mais está doente. Jesus disse, esta doença não é de morte, mas para a glória de Deus, pois que o Filho será glorificado por ela. E ficou ainda dois dias lá, isto é, na margem do outro lado do Jordão. Foi só então que disse aos discípulos, Lázaro, nosso amigo dorme, vou despertá-lo do som. Os discípulos disseram-lhe, Senhor, se dorme, está bem. Jesus, porém, falava da morte e disse-lhes então claramente, Lázaro morreu, e eu me alegro por vossa causa de não estar presente, a fim de que acrediteis. Vamos vê-los. Jesus disse-lhe, Dizendo estas palavras, Marta entrou e disse a Maria, sua irmã, O mestre está cá e chama-te. Maria levantou-se e, presurosa, foi ao encontro de Jesus. Os judeus que com ela estavam em casa disseram, Ela vai ao sepulcro para chorar. Chegando perto de Jesus, prostrou-lhe aos pés e disse-lhe, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus lhe viu, o pranto e dos judeus que acompanhavam perguntou, Onde os sepultaxes? Disseram-lhe, vim de verde. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, Vede como o amava. Jesus chegou em face do túmulo. Era uma gruta e uma pedra tapava a abertura. Jesus disse-lhe, Tirei a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, exala mau cheiro. Pois já lá se vão quatro dias que está aí. Jesus disse-lhe, Não te disse já, que se creres, verás a glória de Deus. Tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, dou-vos graças por me ter desescutado. Quanto a mim, sabia que me ouvi sempre. Mas digo por causa da multidão que me cerca, a fim de que creiam que sois vós que me haveis enviado. Depois de ter assim falado, bradou com voz forte, Lázaro, sai para fora. No mesmo instante, o morto saiu, pés e mãos atadas, com faixas estreitas, o rosto coberto de um sudário. Jesus disse-lhes, Desatai-o e deixai-o andar. Temor e admiração apoderaram-se dos assistentes e muitos creram em Jesus. A notícia deste milagre estupendo correu da boca em boca e formou duas correntes entre os judeus, de uns que francamente reconheceram a divindade de Jesus Cristo, e de outros principalmente dos fariseus escribas que ainda mais se encheram de ódio contra aquele cuja morte já tinham decretado. Ódio igual votar a Lázaro. Tendo levado a efeito plano, tenebroso contra a vida do grande mestre, Trataram também de livrar-se do amigo do mesmo cuja presença os incomodava, e por ser uma testemunha irrefutável do poder onipotente de Jesus Cristo. Faltava-lhes a coragem de condená-lo à morte, porque Lázaro era estimadíssimo e de grande influência no meio social de Jerusalém. Ocasião propícia ofereceu-se para afastá-lo da Judéia, Quando, depois da morte de Santo Estevão, uma perseguição obrigou os cristãos a saírem da Palestina. Assim diz a história. Do resto da vida de Lázaro, nada se sabe. Ter ele saído da Palestina e chegado a Marseille, onde teria, como bispo, pregado o Evangelho. A história que apareceu nos séculos XI e XII, que confunde Lázaro de Betânia com o personagem do mesmo nome e bispo de Aix, ou com o Nazário, bispo de Alton, mais fidedignas são os testemunhos orientais que falam do túmulo de Lázaro existente em Sition, na ilha de Chipre. São Lázaro, rogai por nós!